Tomado no cu, velho. Isso daí não faz. Puta que pariu. Se eu não tivesse trolado de ganhar. Eu fui muito nascido. Deixa eu acertar. Porei. Porei. Meu Deus. Virou certinho. Como é que derrubou aquele outro ali, velho? Ah, eles se atiraram. Eu saí na hora. Vai lá. Toma. Olha isso. Olhe, olhe. Olhe isso, cara. Olhe isso, cara. Meu Deus. Isso foi foda.